Pode vir, tu vai ver, vou rebentar tua xereca sem pena Vai na tcheca, vai no cu, Guida Zé, banca o teu E aí, esse é o Guida Zé, ó, tá vagabundo, vem, vem cachorro A metralha dos baile, tá modernão Esse é o Guida Zé, ó, vou te dar um papo reto Olha só, vem com a piranha que quer praticar o sexo Se liga na visão, escuta essa parada Putaria envolvente falando só das quebadas Putaria envolvente falando só das quebadas Então vem com a mulher, olha só, falo pra tu Novinha da zona norte, cê tá aqui, papai tá forte Novinha da zona sul, cê tá, cê tá no piro Novinha da zona oeste, cê tá, 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 cê tá Esse é o guia da ZO, vou te dar um papo reto Olha só vem capiranha que quer praticar um sexo Se liga na visão, escuta essa parada Putaria envolvente falando só das quebradas Putaria envolvente falando só das quebradas Então vem cá mulher, olha só falo pra tu Novinha da Zona Norte, senta que papai tá forte Novinha da Zona Sul, senta, senta no piro Senta, senta no piro Novinha da Zona Oeste, senta, senta, senta Trepa bem, trepa bem Novinha da Zona Leste, trepa, 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 trepa Trepa bem, trepa, 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 Legenda Adriana Zanotto